Oi! Olha! Oi! O que é isso? É! Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Na zoeira do repente, nós vamos se apresentar. Ai! A gente tá mexendo todo. Sabe aquele buraco feito tatu? É? Meu Deus do céu! É muito bonito isso aqui. É muito grande. Olha ali! Muita gente! Gente, pelo amor de Deus! É o tamanho do ônibus! É o quê? O ônibus imenso! O ônibus! Esse barulho, meu filho! Eu tô doida aqui com esse barulho! Olha a nossa senhora! Vóinha, pelo amor de Deus! A senhora é sem noção! Que a gente chegou em São Paulo, minha filha! É, já não era sem tempo não! Olha que lugar longe, né meu filho? É muito longe! Longe, vóinha! Longe é de onde nós viemos! Muito mais longe! Oh, o prédio mais! Faltou de janela, vó! Você tá vendo? Ali? Olha a janela lá! Olha lá! Eu não lipo essa janela! Cadê? 50 e 10 janelas! O jornal faz tudo! Ih, meu Deus do céu! É muito jornal! É muito jornal! Agora, sabe o que eu acho engraçado, vóinha? Porque aqui em São Paulo eles andam tudo junto assim, parece manda e formiga! Muita gente, negão! Besteira! Besteira! Na romaria do meu padre, insisto! Tem muito mais gente assim, ó! Na romaria tem muita gente! Cagaram! Eita! Ô, negão! Que carniça, velho! Eu não sabia que São Paulo fedia tanto assim, viu, velho! Aí não é São Paulo não, meu filho! É não, vóinha? Aí é o caldinho de feijão que a gente comeu! Caldinho de feijão! Ah, o caldinho de feijão que nós tomamos ouro, negão! Ah, vó tá foda! Ah, velho! Nós temos um foda, viu! Me respeite! Tá bom, então é a xolinha que tá foda! Ah, não! Então partiu, ponte! Partiu o jardim, velho! É o jardim! O jardim! Ô, meu jardim! Tô estupiado! Tô estupiado! Tô estupiado! Tô estupiado! Tô estupiado! Tô estupiado aqui, velho! Procurando uma coisa! Perdão! Não, não! Não tem problema não! Porque na verdade também tô distraído que eu tô procurando outra coisa! Minha esposa! E aí, velho? Como é que é ela? Ah, a Fátima ela é loira, alta, olho azul! Azul! Sempre decotada, né? Bem vestida, pele hidratada, vestidinho, fecha grossa! Tem! Você tava procurando o quê? Eu não tô procurando nada, negão! A minha preocupação agora é achar sua esposa! Porque eu não gosto de ver você assim, tristinho! Olha, eu sou um dos maiores procuradores de mulher que existe nesse país! A sua mulher então, meu amigo! Eu vou achar ligeiro! Esse menino! Isso tá errado! Tá tudo errado aqui! Tá errado? O que tá errado? Você escreveu mandioca! E não pode enganar o povo desse jeito não, viu? O certo! É o certo! Mas senhora, isso daqui é mandioca! Olha, vadinho! Ele quer ensinar minhas sapadas! Ô, juvenil! Ô, meu filho! Eu nasci e fui criada pegando a macaxeira! O que você tá pensando? Macaxeira? Não discute com o boinha não, velho! Não tá dizendo que é macaxeira! Isso aqui é acostumado a pegar isso aqui com as duas mãos! Pega o boinha! Não! Pega a saudade! A senhora vai levar? Você sabe por que a cabra caga assim em bolinha e a vaca caga em monte? Não! Tu não entende nem de merda! Vai entender de macaxeira! Não entende de nada! Deixa aí! Dois quilos! Introduz aí! Dois quilos aí dentro! Introduz aí! Dois quilos! Põe essa aqui! Essa aí não! Muito fina! Não gosto! Nada fina! Ai! O microfone pavadinho! Ô, meu amigo! Quanto é que é o microfone? Duzentos reais! Não, não! Quero o do Raul Gil não! Pintar de ouro não! Quero o normal mesmo! Mas o normal é duzentos reais! Esse aqui, duzentos reais! Não! Bora negociar isso aí, rapaz! Negociar? Eu posso fazer cento e cinquenta! Não! Vamos fazer o seguinte! Cem reais e o meu celular! Tá bom! Tá bom! Ai, tá aqui! Tá aí! Obrigado! E o celular? Ah, o celular é onze, né? Bota o nove na frente! É 9908-9903! Cuidado! Não liga cobrar, não! Porque eu nem acerto, não! Fazendo soma aí, Isa! Ai! Não tem água, né? Não tem água, velho! Cadê quando eu lavar minhas mãos e não tem água, negão? É não, macho! Essa torneira aqui tem sensor, rapaz! Que sensor, velho? Só se for sensor de sujeira! Porque se eu passar a mão aqui, eu não reconheço minhas mãos! Ô meu Deus! Isso aqui é pra economizar! Olha aí, ó! Botou a mão, ó! Saiu, tirou! Parou! Parou, papai! É pra economizar a água, tá derretendo as calotas polares, velho! E pra secar, como é que foi? Você tá economizando a água ou não vai economizar o papel? É na blusa! Acho que seca! Aprenda a conviver em São Paulo, irmão! Também não aprende nada, velho! Aprenda a conviver em São Paulo, irmão! Tchau, tchau!